Você quer ver belas praias e lagoas, dunas, passeios, acrobacias e conhecer o paraíso de Jericoacoara conosco? Esta é a nossa primeira visita a este lugar incrível que muitas pessoas se apaixonam. A viagem de fortaleza para Jericoacoara é dividida em duas partes. A primeira parte é feita de ônibus e a segunda é feita por 4x4. E agora estamos prontos para entrar em nossa pousada. Opa! Ah, legal! Aqui temos... Grande! É, pois é, que é legal! Geladeira... E... O banho... Legalzinho! Beleza? Sim! Vamos dar uma olhadinha na vista daqui. É perfeito, é fácil! Ok, vamos dar uma olhadinha no terraço, então. Opa! Olha essa vista! Tempo de dunas! Aqui o terraço é pra nós mesmo, opa! A vista das dunas ali, no fundo. E temos também, cara, estou vendo ali o mar e pessoas estão fazendo kitesurf neste momento. Vamos ver as coisas... Vamos ver as coisas... E explorar a Jericoacoara! Como chegamos tarde, a única coisa que fizemos naquela noite foi curtir o Porto do Sol em uma das dunas mais populares de todas. A duna do Porto do Sol. Sem dúvidas, foi inesquecível! A vista do Porto do Sol morrendo no mar é realmente espetacular! Fala galera, estamos aqui em Jericoacoara prontos para fazer um passeio top! Mas antes disso, vamos dar uma entrevista ao vivo online com uma televisão grega falando sobre as belezas do Brasil. E a gente vai postar o link aqui abaixo pra vocês que querem assistir essa entrevista com legendas em português. Grego e Inglês. Agora, vamos começar o nosso passeio? Bora lá! Vamos encontrar o nosso motorista, o Júnior! Beleza, Júnior? Beleza! Tudo bom? Prazer, sou a Constantini. Prazer, Júnior. Niki! Tudo bom, Niki? Tudo! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Estamos indo para fazer o passeio leste. Um dos mais procurados aqui em Jericoacoara, e estou ansioso já! Primeira parada, gente! Árvore da preguiça! Estamos indo já! Aqui é bem animado o caminho, tem muitos buracos, gente! Essa é a rua! É, muito bom! Estou gostando! Também tem púmulo, vacas, vozes, abelhas, tudo! É, tem a sua beleza esse lugar aqui, dunas, natureza, que me lembra dos lençóis maranhenses, na verdade! Chegamos na nossa primeira parada, que é na árvore da preguiça! A árvore da preguiça é um carro postal aqui do local, é uma árvore centenária e sempre continua linda! Essa árvore está enraizada no sal e por causa do vento tem essa forma aqui no sal! Que é muito legal! É simplesmente uma árvore nativa da região, insolada em meio às areias do Parque Nacional de Jericoacoara, a poucos metros do mar! Estamos partindo para a segunda parada! Vamos nessa! Temos que dizer também que o nome científico da sua espécie é Conocarpus erectus, conhecida popularmente como mangue de botão! Chegamos na praia do Preá, que é muito conhecida, por que, Niki? Kitesurf e pesca! É, pois é, até campeonatos de kitesurf tem aqui há poucos anos, a cada poucos anos, não sei a frequência, mas tem! Tem muitos campeões! Tem muita gente que vem aqui só para aproveitar a beleza da praia e do esporte de kitesurf! Vamos tirar uma fotografia no letreiro? Vamos! Lagoom Beach, Lagoom Beach! Chegamos no Lagoom Beach Club, que é um clube muito novo, foi inaugurado um mês atrás! E geralmente o passeio faz uma parada aqui por cerca de 30 a 40 minutos, para vocês poderem tomar uma bebida, tem caçoeira dentro para tomar banho e vocês podem ir com certeza aproveitar desse lugar! Vamos mostrar para vocês, de cima também! Localizado em Cavalo Bravo, o Lagoom Beach Club é um parque aquático com restaurante que conta com uma estrutura incrível que está atraindo turistas de diversos estados do Brasil! O que significa isso, Nick? Essa é a vida! Essa é a vida! Essa é a vida! Beleza! É um lugar muito legal! Tá vendo ali? Olha! Essa cor é muito, muito azul de verdade! Cara, tem Lagoa dentro do clube! Que legal! E na verdade parece bem azul! Bem azul! Como eles colocaram uma cor! Não sei! Olha a mesa com uma piscininha no lado! Dá para relaxar! Caraca! Tem sobra! É um lugar muito, muito bom! Ali atrás tem ponte! Cara, tem de tudo aqui! Tem lugares para as crianças! Então, esse clube é muito, muito bom! Recomendamos com certeza! Eu gosto muito do visual do ambiente aqui, como as lagoas, as redes, as mesas... As cores, as árvores, as plantas... Próxima parada! Buraco Azul! Vamos! Então chegamos aqui no Buraco Azul! Que é uma estrutura muito boa! Parece muito linda! E se formou por causa da chuva! Exatamente! Na verdade a história dela é muito interessante! Tudo começou em 2019! Usaram terra daqui, areia daqui para construir o aeroporto de Jericoacoara que fica em Cruz! E por causa do buraco e muita chuva que chegou depois em dois invernos... Você formou essa lagoa! Com essa cor muito bacana! Linda demais! Então o passeio faz uma parada aqui para vocês poderem aproveitar essa vista linda! A água, o restaurante aqui... Tem rede, corações, balanços... Tem de tudo aqui! Fica muito lindo! Vocês podem beber, comer e aproveitar essa água aqui! Aqui existem redes e um balançinho para fazer a foto, mesas de apoio, restaurante e uma estrutura de madeira para entrar na água! Sua distância é aproximadamente 18 km da Vila de Jeri! O lugar oferece até boas panorâmicas do helicóptero! Bacana! Tem um helicóptero ali no fundo e então dá para aproveitar a vista de cima que já mostramos para vocês usando o nosso drone! Próxima parada, a Lagoa do Paraíso! Que fica na entrada do parque! Do Parque da Zuna! E do Paraíso! Buraco pra caramba aqui no parque! O nosso motorista o Júnior é muito bom, muito legal! E ele bota muito boa música aqui que a gente gosta! Música Peggy! Peggy! E aí Estamos na frente do Alquimist Biz Club E geralmente os parceiros fazem uma parada aqui para almoçar! Aqui geralmente vocês vão ter uma parada de uma hora e meia para almoçar, aproveitar o lugar. Vamos mostrar para vocês como parece de cima, mas temos que falar que aqui a entrada fica a R$25,00 por pessoa. E então vocês podem escolher se vocês quiserem vir para cá ou tem outras opções que ficam um pouco mais distantes, mas tem acesso na Lagó também. Então vamos dar uma olhadinha na vista de cima? Vamos! Então, decidimos não entrar neste lugar e vamos continuar com o nosso passeio. Vamos continuar com umas lagoas dentro do parque. Vamos nessa! Próxima parada, Lagoa do Amazio. E depois, Lagoa do Coração. Estou ansioso já, vamos nessa! Tem muito sol aqui, gente! Tem que botar protetor! Tem que levar água e protetor, porque com esse calor e esse sol, não dá! Você vai ficar de hidrado e queimado! É muito lindo aqui! Chegamos na Lagoa do Amazio. E tem essa história que o Amazio era um senhor, uma pessoa que morava aqui, local. E ele gostava de passear por aqui e até pernoitar neste lugar mesmo. Então, por isso, o nome vem dele, a Lagoa do Amazio. Estou ansioso já, para provar água. Cara, parece muito lindo. Criestalina mesmo, ráza. Não é silhado que chegamos, então vamos ver! Vamos testar! Uau! Uau, é muito boa! Temperatura ótima! Ótima, fresca. Não é muito quente, não está muito fria. É hora do drone nos mostrar como é de cima. Uma lagoa linda, esverdeada, roteada por dunas de areia branca. De repente, nosso motorista nos chamou para ajudar, porque o carro ficou preso na areia. Hora de emburrar! Mais uma aventura para recordar deste passeio. O Amazio foi aqui, ficou parado na areia. Mas conseguimos! Com o Team Play, né? O equipe, o equipe juntos aqui conseguimos dar a luta e o carro saiu, né? Então, vamos continuar nossa parada. A água dela era quentinha, limpa e convidativa. Claro, além da água perfeita, também aproveitamos as dunas fazendo acrobacias e admirando a vista. Mas como todas as coisas boas chegam ao fim, é hora de voltar para a Ubud. Aproveitamos muito a nossa parada. E agora? Estamos chegando na Lagoa do Coração, que fica no outro lado. Já chegamos? Já acabamos de chegar aqui. Então, ali é o morro que fica no meio, entre a Lagoa do Coração e a Lagoa onde a gente fez a parada antes. Cara, é lindo demais. Lagoa do nosso coração. É muito bom. Água clara, mais uma vez. Rasa. Que goste! Dá para aproveitar com certeza aqui essa Lagoa linda. Agora está bem quente aqui, quase meio dia. Então, dá para aproveitar muito para esfriar um pouquinho, tomar uma barzinha. Opa! O que temos aqui? Opa! Opa! O que está acontecendo aqui? O que está rolando aqui? Bem rasa. Essa Lagoa é bem rasa. No momento, pelo menos. Tem uma água doce. Dá para refrescar. Refrescar, mas não dá para nadar, porque está bem rasa, né? Talvez é por causa da falta da chuva nos últimos anos e não ficou tão profunda. Esta Lagoa era muito parecida com a outra. Mas claro que algo novo aconteceu. Conhecemos um viajante brasileiro como um cavalo. E ele nos deixou montar no cavalo e tirar algumas cotós. É, o passeio é top, né? Top! Top! Agora estamos voltando para Zericuacuara porque temos mais uma coisa para ver, mais uma coisa para visitar. É uma surpresa para vocês. Se você está gostando deste vídeo, deixa um like, um comentário e fala para a gente qual parte você gostou mais. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado para muitos mais episódios, porque temos muito mais bacana e conteúdo para você. E voltamos na vila de Zericuacuara. Zericuacuara! Então agradecemos muito o Junior aqui e super recomendamos o passeio que ficou muito legal. E temos que falar que a Liberty Zeric, que a gente vai postar o contato abaixo, eu super recomendo que vocês contratem eles, falarem com eles, para fechar esse passeio ótimo. Né? Sim. Bacana demais, agradecemos muito. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Passeio top. Até a próxima. Chegamos aqui no restaurante São Paulo e estamos prontos para almoçar. Começando? Com um suco natural. Suco natural de laranja. Normalmente o passeio faz mais uma parada na Pedra Furada, só que a gente fez uma parada aqui... No restaurante São Paulo. No restaurante São Paulo, na vila de Zericuacuara. Para comer. Para almoçar. E voltaremos logo para continuar os passeios sozinhos. A comida chegou e temos aqui uma salada, puré. Puré de batata, legumes salteados, arroz branco e aqui temos frango com molho, gogonzola e sour cream. Uma delícia! Comida boa e música ao vivo. Voltamos para a pousada. E vamos manhar um pouquinho. Música... 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 Música...